Aí ó, aí americano ó, voltou a câmera? Vamos ver quanto tempo dura né? Estamos aqui depois de Castro, quase a divisa de São Paulo, Paraná, já fiz aí uns caras, uma parte de quilômetro hoje já Quase mais de 500, mais de 500 com certeza, falta agora 431 até Jundiaí, eram mil quilômetros, um pouquinho mais de mil, então deu mais de 500 E não sei se vamos chegar cara, não sei, começando a bater o cansaço, só tem mais um pouco de sol ainda A moto já entrou na reserva, não dá 200 quilômetros de autonomia, impressionante Se andar acima de 120 ou 120, é andar 180 e poucos quilômetros, até cair de novo na reserva Foda né? Mas é isso aí que tem pra hoje, vamos lá, achar um posto pra abastecer essa birosca Fala gurizada, bom dia, moto guinha quase preparada aqui ó Saco bag, moto diário, bolsa lateral, moto diário, parceria com a MC Alforges Tá sendo muito bom pra fazer essa viagem aqui, tá? Por quê? Consigo colocar tudo que eu preciso De boa, de um lado E do outro, ó Ela dobra, fica pequenininha Nas laterais E o mais legal Feito pela Formotos, que também tá sendo vendido no site Moto diário, tem o suporte lateral Que não vem nessa moto Vem na Himalaia, mas nessa não vem Você pode comprar E vou te falar Fica show de bola, tá? Bora pegar a estrada? Daqui a pouquinho? Bora Bom dia, bom dia, bom dia Itararé, interior de São Paulo Já vou falar que é a terceira vez que eu paro nessa cidade aqui Quando eu faço esse trajeto pelas rodovias de interior Que sai de Chapecó e vai cortando por dentro Cidadezinha honesta Aconchegante Preço bom Mas só tem um hotel Bom, se tiver outro Não apareceu no Booking Então Vocês me desculpem aí Quem for de Itararé Se souber Mas uma cidadezinha bem aconchegante A primeira cidade de São Paulo Depois que você cruza ali A divisa dos estados Paraná e São Paulo E é isso, cara Peraí que eu tô indo pro caminho errado O que que eu tô mandando fazer aqui Que eu não tô entendendo, papai Aqui mesmo Pronto É isso aqui mesmo Já calibrou o GPS certinho Hoje tá bem bom de rodar Não tá frio nem nada Vou ver Aqui mesmo Desce aqui Vamos descendo Paraná Panará E ali Acho que tem um trevinho ali A gente vai pro lado de Sentido Como é que chama o lugar? Capão bonito Encontrar com o Flavinho Loscondes Ronaldinho Com a galera Vou rodar com eles até Jundiork E lá nós vamos Lá no Pô, será que tá certo isso aqui mesmo? Acho que tá, né? Vira ali Pega aqui Volta Bom, deve tá Vamos nessa Ô, americano Deixa eu contar uma história pra vocês Estava conversando com um amigo do canal Lá no Instagram E ele falou comigo Que ele tem uma Ultra Da Harley Davidson E tem um Himalaya Lembrando que essa moto Que é um Himalaya Um Himalaya Scrum E ele falou, cara Que cada vez mais Ele tem deixado a Ultra dele na garagem E tem rodado com essa moto Não só no dia a dia Mas tem viajado com a esposa e tal Porque E nós chegamos na mesma conclusão Cara, se o cara vai numa viagem De boa Tá A moto é leve A moto desenvolve bem Apenas 100 por hora aqui Que é a velocidade cruzeira dessas motos Tá O cara vai a 100 Ela vai economizar combustível Agora, esquece O pessoal fala que ela vai dar 32 por litro Não vai Esquece O motor de 411 É uma moto que tem torque e baixa É uma moto que ela puxa peso Se precisar Então ela vai consumir E quando aumenta o giro do motor Agora ela vai consumir mais Mas voltando a história desse amigo lá do canal A gente conversou no Instagram Eu concordo plenamente com ele, cara O cara quer fazer uma viagem Tocada de boa Assim, ó Pô, mano Não tem nada melhor O cara vai Atravessa o mundo nisso aqui Aí ele tava me contando que Ele marcou a viagem com a esposa dele Vai engarupado Que eles viajam nessa moto direto E que a Harley tem ficado cada vez mais parada E vai pra Tacama nessa moto aqui Uma viagem da Tacama Na região da Tacama Esse tipo de moto aqui É muito melhor que a Harley Agora O trajeto pra você chegar lá Que você pega A região do Chaco Ali na Argentina E etc Ela vai demorar mais Né? Você vai ter que ir na toada da moto Porque Nas retas infinitas aí Aí corre o risco de você acelerar demais Porque você tem uma reta de 700 km Proximadamente E aí você vai fazer a moto consumir pra caramba Né? Se o consumo não fosse o problema Vai embora Agora Ela vai ficar ali 120 130 Não vai passar muito disso Se tiver com garupa em bagagem 110 120 Não vai passar muito disso Tá? Não é isso, cara A moto vai Só tem que saber jogar com ela E eu tô levando o limite Pra viver o consumo também E consome Começou a reduzir Quatro Terceira marcha Pra ultrapassar Ela consome Giro alto Que é esperado, né? Então tá Chegou aqui Tem espaço pra ultrapassar Nem pensa Só vai Dá seta e vai Dei seta depois O carro tá lá na frente Dá o tempo certinho Volta Tem espaço Sobrando Vai embora Vai pra estrada, papai Só vai Agora lascou a minha vida Porque tem um pedágio Na frente Vocês tão vendo lá E eu só tenho cartão Será que a moto é liberada? Utilitário Automóvel Utilitário Acho que a moto é liberada, hein, papai? Ei, meu filho Fala que é liberada a moto Porque senão Eu vou ter que virar ali E falar que não tem dinheiro Eles vão mandar voltar Será? Motocicleta Faixa da direita Direita é aqui, né? É liberado, meu filho Ah, vamos Pra frente, papai Não vamos pagar nada Não paga nada Coisa linda, hein? Passar trintinha por hora Isso não é difícil, não Isso é fácil Só que não podemos cair, né? Motinhas liberadas Vamos que vamos E, ó Toca a ficha, meu filho Graças a Deus Que eu já tava pensando Qual caô que eu ia pregar ali Tem uns que aceitam cartão, né? Ultimamente Mas Você vai saber Tem que não retirar o dinheiro vivo, né? Estados Unidos Não sei como é que funciona os pedágios Tem que tirar dinheiro Se não tem É isso aí Vamos pra frente É americano, é americano Estamos chegando aqui Em Capão Bonito Interior de São Paulo Encontrar com os caras Mas eu acho que o trevo É lá em cima, né? Bom Eu vou entrar aqui Eu vou te falar a verdade Não sei Então eu vou entrar aqui Se for lá em cima Compre cor E aí vou encontrar com eles Se eu não errar o caminho Pra variar Deixa eu ver se o GPS Perdi doce aqui Ah, vamos aqui mesmo Vai dar boa Só falta ser lá em cima, hein? Volto pra pista Vou voltar Vou voltar porque Não sei se eu tô certo ou errado É o que eu falo Ah, agora Achei a entrada correta, hein? Capão bonito, meu filho Vamos pro lado da chuva Tá chovendo ali Tá chovendo Já tomei uns pingos aqui Não quero chuva, não Se for pro lado da chuva Não vou querer Ninguém vindo Vamos embora Ninguém vindo Vamos embora É ali na frente, eu acho Um posto ali Um treco Qualquer Não sei se esses malucos chegaram Coisarada Se eu não me engano Tem um trevo ali Com o negócio do bar Não tem? Tá lá, vai pra lá um pouco Mas vamos andando aí Que nós vamos ver Eu acho Daqui a pouco eu acho Eu amo o capão bonito Tá escrito ali Agora, onde que esses doidos vão me esperar? Eu não faço a menor ideia Rotoviária Não sei o que, sei lá Deve ser pra cá, né? Vamos passar a batida aqui Vamos ver O que eu me lembro De ter vindo aqui Tinha um posto Aquele posto lá E lá nesse posto Tinha um bar Aí tinha o portal Do Do Rastro Serpente Acho que é ali Naquele posto BR Tem que ser ali, né? Pode ser outro lugar, não Rapaz, mas vamos falar a verdade Americano Nós demos azar demais, velho Viajamos no frio Na neblina Pau torando Aí chega aqui Ontem frio pra caramba É ali Tá chovendo Tá chovendo Tá pingando aqui Pode não tá uma chuva substancial Tá pingando a viseira no meu capacete Eu acho que eles não chegaram ainda não E se chegaram Não tem uns big 3 ali Uns 3 qualquer Não, eu vou parar ali Vou ficar ali Porque é ali É ali que eu ponho de encontro Nesse bar aqui Vamos parar junto com as big 3 Que é o que eu mereço Aqui, ó Na portinha do bar Na portinha da bodega Pra ficar no destaque Tamo junto Vamos ver se vocês mandaram mensagem Deve estar tudo atrasado Esses doidos Varridos Posto Quanto você quiser Será que tem adesivo Pregado no bar Não? Será que tem adesivo Pregado nesse bar Não? Olha Olha aí, ó É muito adesivo, né? É aqui que a coxinhada de São Paulo Vem divertir Comer coxinha Vestindo custom bike riders aqui Não vou achar nunca, né? Meu Deus Não tem mais espaço pro adesivo, não? Ó Caraca, hein? Vou ficar aí Espero nesse povo Fazer o quê? Tá bom Beleza? Aí, ó Tem coisa, hein?